E a Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a fiscalização nas BRs que cortam o Piauí a partir da madrugada desta quarta-feira. É a Operação Corpus Christi nas estradas. O repórter Nathanael Souza tem mais informações. O foco da Operação Corpus Christi em 2022 é a redução no número de acidentes e o combate à criminalidade nas rodovias federais que cortam o Piauí. Durante os cinco dias de trabalho, os agentes da Polícia Rodoviária Federal estarão mobilizados em pontos estratégicos, em rodovias da capital e do interior do Estado. O objetivo, além de fazer o trabalho repressivo e de fiscalização, é também reforçar as ações educativas aos motoristas que vão pegar a estrada no feriado prolongado. Os trabalhos da Operação Corpus Christi seguem até a meia-noite do domingo. O balanço final da operação será divulgado na segunda-feira, dia 19 de junho.